Russomano de fato aderiu ao bolsonarismo. Impressionante! Essa declaração dele aqui, moradores de rua podem ser mais resistentes à Covid porque não tomam banho todos os dias, demonstra o preconceito que o Russomano e o Bolsonaro têm ao povo brasileiro. Olha só, nós estamos falando de mais de 25 mil pessoas que moram nas ruas de São Paulo. Talvez até mais, porque com a Covid esse número aumentou. E ele, ao invés de se preocupar de demonstrar solidariedade ao povo de rua, àqueles que mais precisam, ele vem dar uma declaração dessas. É um absurdo! As pessoas que mais morreram no Brasil, dos mais de 150 mil que já morreram, são na sua maioria pessoas pobres, pessoas que têm problemas de moradia, pessoas que têm problemas de saúde. O Russomano não tem condições de governar São Paulo, porque a nossa cidade precisa de um prefeito solidário, um prefeito que seja amigo do povo. E essa pessoa é Gilmar Tato, nosso prefeito.